Minha barata gigante grita quando eu encosto nela, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Antes de eu encostar nela, já deixa aquele like no vídeo e inscreva-se no canal, bora lá! Vocês conseguiram escutar o grito dela? Toda vez que eu encosto nela, ela grita, olha. Essa é uma forma de defesa das baratas de Madagascar pra afastar os predadores. Agora vamos soltar ela na casinha dela, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e inscreva-se no canal. Tchau!